Olá meninas, querem aprender a fazer um tapete de chão como esse lindo e maravilhoso? Lilás! Então, continua olhando aí o vídeo, tá? Que vocês vão aprender! Bom meninas, eu acabei de lavar o meu tapete, tá? Esfreguei com escovão mesmo e aí eu vim aqui e tô tirando o excesso, já que boa, que eu passei que boa, tá? Pra poder higienizar, gente, a gente precisa matar as bactérias, tá? Só que você vê, né, o meu tapete era rosinha e de tanto eu lavar e passar que boa, ficou dessa cor. Agora vocês vão ver como é que a gente faz pra transformar no tapete e ficar com uma cor maravilhosa. Pronto, gente, ela tá aqui no balde. Antes de vocês colocarem, gente, a violeta de ciana, vocês coloquem uma lua, tá? Porque a violeta mancha muito e aí agora eu vou pingar algumas gotas, tá? Vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem, vai depender se vocês vão querer forte ou não. E aí você vai, ó, espalhando com a mão. E faz isso no tapete todo, viu, gente? Pronto, gente, aí eu vim, acrescentei água, tá vendo? Só que quando esse balde é uma bacia muito larga, eu agora vou colocar ele dentro de um balde mais estreito pra poder ele ficar bem fechadinho, pra a violeta pegar nele todo. E aí vocês vão deixar por algumas horas, tá bom? Depois de alguns minutos, olha como tá ficando, gente. Só que tem algumas partes ainda que tá coladas, tá vendo? E aí a gente vai deixar ele de uma hora por mais algum tempo. Pra umas meninas, eu deixei meia horinha apenas. É, tirei a luva, gente, porque sujou meus dedos. E a luva tava furada e aí o que? Aí o que é que a gente vai fazer? Tirou, gente? Não precisa escorrer não, tá? É só você colocar no chão. E pronto. Aí. Prontinho. E agora? É só deixar ele secar por si só, porque ele entranha, tá? A violeta que tá na água, você joga fora, joga na latrina. E deixa ele aqui secando. Eu quero ver a carinha de minha filha quando ela vê que eu mudei a cor do tapete dela. Filha, vem cá ver uma coisa. Nossa, que lindo! Eu gosto do pezinho, amor. Pra ver que não ficou sujo o pezinho, não. Vira o pezinho aqui, ó. Segura na parede. Ai, não, não, já senti. Viu, viu. Viu, viu. 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 Se vocês gostaram do nosso tapete, cliquem no joinha e se inscrevam no canal. Tchau, tchau! Se vocês gostaram do nosso tapete, gente, não esqueça de dar joinha e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau!